Quatro vagões carregados com álcool descarrelaram no pátio de manobras da América Latina Logística, aqui no centro da cidade de Bauru, bem diante ali, né, da estação da Noroeste do Brasil, um prédio histórico importante, né, pro inteiro do estado de São Paulo. Olha aí, olha como é que ficou, né, tombados esses vagões. É a cena que a gente tem aí registrada pelo repórter cinematográfico Fábio Fidencio. E esse problema todo do descarrilamento, do tombamento, gerou transtornos no trânsito ali da área central, porque teve de... o pessoal da Defesa Civil intervir, né, e eles isolaram uma certa área, porque havia um risco de incêndio, de explosão, por que não? Então, né, ai, o pessoal exagera, gente, são 10 mil litros que vazaram e em muitos vagões ali havia, sabe, álcool até a tampa. Então, se um estoura, estoura tudo, vai o centro para os ares, né. O Corpo de Bombeiros fez manobras ali para resfriar também, né, esses vagões, porque estava um sol intenso na tarde dessa quinta-feira. Hoje, por conta da chuva, tem gente que pensa, ah, agora não tem mais tanto risco. Tem sim, por isso mesmo a área continua sendo observada de muito perto, né. A América Latina Logística mandou uma nota, rapidinho eles mandaram a nota, né, ontem, declarando de que o acidente foi provocado por falha humana. Quando é, né, o coitado do funcionário que erra, eles rapidinho, né, já caiam a culpa no lombo dele. Diz que um funcionário teria realizado manobra de retorno com uma composição carregada de minério de ferro e acabou batendo nos vagões tanque, foi fazer uma manobra de retorno. Não tinha ninguém para auxiliá-lo na observação se estava perto ou não, né, da outra composição com tanques. É isso. Não só o sucateamento, né, o sucateamento, na verdade, da malha ferroviária no estado de São Paulo, se deve a isso, né, tiraram funcionários, eles eliminaram aqueles que cuidavam da malha ferroviária. Não tem mais manutenção, não tem nem mais gente para cortar o capim. Eu falo, olha lá, o capim está para cima do joelho daquelas pessoas que estão andando por ali, gente. Tem cabimento um negócio desse? Ah, mas não foi o capim, Rodrigo, que provocou, né, a colisão. E se foi o capim que prejudicou a visão desse maquinista? Sem contar de que manobrar uma composição como essa não é igual manobrar o teu fusquinha para a garagem, não, parceiro. Você está entendendo? O negócio é cumprindo barbaridade. O cara está com a máquina aqui, tocando, né, a locomotiva, e tem dois, três quilômetros de vagão para trás dele. Você acha que ele está enxergando para que lado está virando, né, a composição? Não, é a falta de gente para trabalhar. E aí a dona LL fala que a culpa foi do funcionário. A culpa é da senhora, América Latina Logística. E não há quem possa provar o contrário, né? Não há. A chuva de hoje não deve atrapalhar o transbordo da carga que continua, né, durante a tarde de hoje. O pessoal está tirando lá o etanol, o álcool desses vagões tanque. Então hoje a tarde inteirinha eles vão fazer esse serviço de transbordo, tirar dos vagões e passar para outros, né? E pelo visto, só no comecinho da noite é que vai terminar o trampo. O coordenador da Defesa Civil da cidade de Bauru, o senhor Álvaro de Brito. Alô, Brito, forte abraço, hein? A situação ainda é preocupante, de acordo com o Brito, devido ao risco de raios. Você está pensando que o negócio está fácil para a turma que está trabalhando lá? Não. Porque você não está escutando trovada por aí? Se tem trovão tremendo com tudo, é porque tem raio descendo para o chão. E raio se cair por ali, parceiro, o negócio vai tudo para os ares. Então o risco ainda é bastante grande. O povo está trabalhando por lá com a canela gelada, hein? A Polícia Ambiental informou que apesar da empresa ter feito o controle, é a chuva que vai diluir o álcool no solo. A empresa deve ser autuada porque não é a primeira vez que acontece acidente como esse. Ali, no pátio de manobras, um vagão que transportava minério acabou batendo nessa composição de combustível. E quatro vagões tombaram. Engraçado da nota que a assessoria mandou, né? E outros dois ficaram semi-tombados. Olha lá, ficou meio que tan, né? Só encostou no outro. Se tirar o outro do lado, ele deita também o vagão. Brincadeira, hein, dona LL? Jogar a culpa no funcionário, vocês são rápidos, hein? Vocês são ligeiros, hein? Quando tem vagão descarrilando ali para os lados de São Manuel, Botucatu, né? Quando tem vagão descarrilando a torta direita aqui em Lençóis Paulista. Vocês demoram que é uma beleza para falar o que provocou, né? A ocorrência. Agora, quando acontecer um negócio desse aí, vocês são ligeiros para fazer uma nota, hein? Brincadeira, hein? Meio dia e meia.